Aqui no Téas, manha não entra não, isso é a instrução de um profissional. A CIDADE NO BRASIL 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 Aí não, chora! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha lá, olha lá, olha lá jogando a mira, ali é o mercado central. Ai, 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 ai. Vamos lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Vamos lá. Nossa senhora! Orve a nossa partida, bota a mão bem! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá, porra! Tá calipando esse carinho, Marco! Ó, os caras tem coragem, viu? Arroja! Arroja! Ih, velho! É, mano, se ele for ruim... Um, dois e três! Dois e três! Dois e três! Opa! Não, 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 não!!! Chamou os morreiros, ele chamou os morreiros Ele chamou os morreiros Segura, segura Segura aí Próximo 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 Próximo